O governador Wilson Lima entregou o posto de fiscalização agropecuária Oséas Lima, localizado no município de Novo Aripuanã. A unidade foi implantada em uma região classificada como Bloco 1, que inclui 13 municípios do sul e do sudoeste do Amazonas e que foi reconhecida pelo Ministério da Agricultura como área livre de febre fitosa sem vacinação. O resultado é fruto dos investimentos do governo do Estado, por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, nas ações do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Fitosa. Os 13 municípios possuem mais de 65% do rebanho do Amazonas. Ao todo, são mais de um milhão de cabeças de gado na usila campus para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Encontro das Águas.